Olá, eu sou Daniela Alves Silva do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás. A minha iniciação científica foi realizada no Laboratório de Biologia Molecular sob orientação da professora doutora Juliana Alves Parente Rocha, cujo título do projeto foi o estudo da proteína PuraH de estafilococos saprofíticos na virulência e patogênese, já que essa bactéria é a segunda maior responsável por causar infecções no trato urinário. Durante o projeto, então, foram realizadas análises em sílico e também técnicas para amplificação do nosso gene de interesse, para que no projeto futuro esse gene possa ser clonado e a sua relação com as infecções urinárias possam ser estabelecidas e compreendidas.